Oh! Dedica três horas do dia malhando na academia De leg apertada, de tênis e top Malha o bumbum pra poder ficar mais forte Olha só como ela vem, sensação do momento Enlouquece os menino com a dança do agachamento Agacha, sobe, agacha, sobe Tu agacha e sobe, o bumbum fica mais forte Agacha, sobe, agacha, sobe Tu agacha e sobe, o bumbum fica mais forte E a partir desse momento eu vou ser seu personal Se tu quer ficar gostosa, fica preparada Faz agachamento pra tu ficar torneada Agacha, sobe, agacha, sobe Tu agacha e sobe, o bumbum fica mais forte Agacha, sobe, agacha, sobe Tu agacha e sobe, o bumbum fica mais forte Agacha, sobe, agacha, sobe Tu agacha e sobe, o bumbum fica mais forte Dedica três horas do dia malhando na academia De lag apertada, de tênis e top Malha o bumbum pra poder ficar mais forte Olha só como ela vem, sensação do momento Enlouquece os menino com a dança do agachamento Agacha, sobe, agacha, sobe Tu agacha e sobe, o bumbum fica mais forte Agacha, sobe, agacha, sobe Tu agacha e sobe, o bumbum fica mais forte